O cachorro ficou tão acostumado com a gente de levar o barril, o latão que pegava, o balde. A gente botava no pescoço do cachorro, ele que levava o balde assim. Balde de querosene de 5 litros, sabe? Cheio d'água? Não, vazio. Chegava lá no poço, a gente tirava o balde do pescoço de leão, enchia o barril, o leão já estava pronto para levar o balde de volta. Na época, quantos turistas, menina, tirava a retada daquele cachorro? Hein? Isso tem quantos anos? Eu tô com 63, né? Eu tinha 13, 14 anos, né? 50 anos, né? Tem fotografia do leão? Sem nada. Na época, a gente se preocupava com isso. Nada disso. E me diga uma coisa, como é que vocês traziam esse barril? Aí pegava um vergalhão, mais ou menos, da gossura de um dedo. Enverga ele, né? Botaram ele no barril, agora mesmo que tá lá. Pegava um vergalhão e fazia um como? Fazia assim, um vergalhão. E no barril, lá no final, tinha um prego. Um prego não, um vergalhão, enfiava aqui. Aí esse vergalhão que a gente botava aqui, pregava aqui, ó. Pregava não. Enfiava assim. Podia fazer um pra coisa, né? Podia fazer um, né? E pra conservar o galhão, fazia como? Botava a roda de, né? Corra de cama, de pneu. Pneu de caminhão. Pra ele ser mais leve, porque tinha muita areia, né? Tem lugar que quando a gente vinha com barril, sofria. Quando ele não tinha esse, essas duas, não é o nome? Borracha. Borracha. Podia fazer um barril, né? Podia. Pede pro teu neto fazer. Ou teu gerro, que é engenheiro. Engenheiro, que soube? Se soube, morro. Qual era a distância que você tinha que trazer o barril, tia? Dali do, dali do posto, da barriga, até silico. Até silico. Você morava lá perto do silico? Ali, aonde é? Do lado do silico. Nasci ali. Você nasceu ali, né? Ali que eu nasci, do lado do silico. Aonde é aquele negócio do pet shop. Até o homem que comprou a gente, teve aqui semana passada, duas vezes me dando um abraço. E o papo rico, chegou a greve, eu não posso sair daqui de busca, não te dar um abraço. E você morou ali quantos anos? Quantos anos? Ali eu morei, deixa eu sair de lá quantos anos. Nasci ali, me criei ali. Saí da família Morebe? A Morebe morava mais ali atrás da igreja metodista. Os Morebes. Só que o armazém do pai do silico... Do esquina? Era do lado da casa da minha mãe. Pois é, porque o Fabrício... Fabrício é neto do... Do Magip Morebe, que era o dono da esquina. Dono da... Do armazém. Do armazém. Tinha o armazém de Morebe, do lado da casa da minha mãe, e tinha do Ceceu no outro lado. O armazém do Ceceu. Era dois armazéns, um de frente para o outro. E o... Você conheceu o Silico? O Silico é meu compadre. Cadê ele, meu filho, que tá doente? E é tudo? Vocês passaram a infância juntos? Tudo junto. Crescemos juntos. Ó, o Silico é padrinho do meu filho. A irmã do Silico mais velho é madrinha da minha filha, aquela que faleceu. Fomos criados juntos. Obrigado, amor. Obrigado. Boa tarde, meus lindos. Qual era a brincadeira de vocês? Ah, de roda, de pique-se-esconde. Deixa eu ver. Pega-ladrão. Mas à noite, nós brincávamos muito. Era mulher de breca, liete, Silico. Era aquela galera toda dali. E estudava onde? Com José Bento. Lembra? Jatinho? José Bento era um grande homem. Foi um grande homem do Búcio. Você conheceu ele? Muito. O doutor Bento, o donodócio, a esposa dele. Conheceu todos. O que ele fez por Búcio? Fez muito. Ele fez o colégio. Você chega no colégio, está lá a foto dele. Era uma pessoa maravilhosa. Ele ia no colégio, todos nós cantávamos o hino nacional quando ele aparecia. E ele homenageava todas as crianças. Fez a igreja metodocatólica. Depois o colégio ficou... Santa Rita, foi ele que fez. Foi, fez a igreja católica. Depois a igreja sofreu... A escola sofreu um pouco de dano. Ele reformou. E essa... A estrada... Quando ele morreu, ele morreu aqui, mas levaram o corpo comigo. Nós fizemos o enterro dele aqui. Veio aviões do Cruzeiro do Sul. Sabe? Veio aviões do Cruzeiro do Sul fazer homenagem a ele aqui em Dulce. Foi lindo. Eu fui do enterro dele lá no Rio. Sério? E eu fui aqui em Búzio, até lá naquela estrada que diz, até aqui enfim, aquela rodovia que vai para São Pedro e vai para a Maura Peixoto, né? Ali o avião levou ele. Não, ali o avião fez uma homenagem ao povo de Búzio e a ele. E o... E o... O Iate Clube foi ele que fez. Ele parecia com ele, ó. Cabelo branco assim. E a diferença... Antes aqui era Manguinhos e Búzios é onde que é o centro hoje, né? É lá no centro da cidade. Essa semana meu neto falou assim para mim. Vou de quatro anos. Onde é a cidade que eu moro? A nossa cidade é a Armação dos Búzios. E Manguinhos? Manguinhos é o bairro que nós moramos. Ah, é, pô? É. Aqui não é o centro de Búzios. Aqui é um bairro antes do centro de Búzios. E antes como é que era? Ontem era a estrada de chão. Não. E era totalmente diferente. Claro. Manguinhos eram Manguinhos, Brudos eram Búzios. Era isso aí. Até tinha uma rixa do pessoal da Armação com o pessoal de Búzios. Quando tinha abalho, o pau quebrava. Por quê? Ué, não tinha uma rixa terrível do povo da Armação com o pessoal de Manguinhos. Brigavam. Quando tinha jogo de futebol lá, ali no campo de futebol, às vezes tinha que sair antes que o pau quebrava lá no campo de bola. Porque era uma torcida de um lado, a torcida de outro. E você dava pra ir a pé de Manguinhos pro centro de Búzios? A gente ia até pro São José a pé pra baile. Todo mundo andava a pé. D. Rudeca disse, os grandes bairros, a gente eram todos em São José. Em São José. No saco de fora. No saco de fora, que hoje é São José. A gente ia a pé e voltava de manhã quando o sol tava saindo. Mas é com a gente. Tempo de bom, não é? E por que saco de fora? Para, sem eu? Você já procurou descobrir isso? Hã? Não. Por que trevo da barbuda? Trevo da barbuda? Ah, foi o Vonei que fez um restaurante ali. Primeiro restaurante barbado era ali. Aquele que ainda tem hoje lá de madeira? É aqui, né? Que era ali, agora aqui. Foi um fenômeno. O restaurante do Vonei ali, onde é a barbuda. Onde é a pousada, sabe? Foi um fenômeno. E por que esse nome de barbuda? Barbuda? Ei, Vonei, Vonei. Conhece o Vonei? Você conhece o Vonei? É aquele alto. É aquele alto? É, tem coisa boa pra te contar. Vonei é gente muito boa. Muito trabalhador. O restaurante dele, hein? Cresceu, cresceu de uma tal forma. Era um restaurante pequeno, mas ele era muito acolhedor. E as pessoas adoravam ele. Vocês iam a pé até Cabo Frio pra fazer compras, é verdade? Não, isso aí já foi na época da minha mãe. Eles saiam daqui de noite. Minha mãe dizia que chegava lá no Guriri, tinha um areal. Quando chegava lá, eles paravam, depois que passava areia. Ficava antes de pôr do carro pra seguir quando amanhecia. Porque ninguém conseguia passar nesse areal do Guriri, que é na Estrada Nova, por causa do sol quente. Aí faziam as compras. E vinha com burro, né? Burro cheio. Vinha com burro cheio. Meu avô era cacheiro viajante. Levava nove burros carregados de peixe salgado pra bicuda. Quer dizer que você era de uma família rica. É, quem era cacheiro naquela época, meu avô foi. Teve muitos animais de carga. Ia pra bicuda com uma besta que ele tinha muito boa. E nove burros carregados. É burro, né? Burro é grande. Eu lembro que meu irmão ia com ele, os afilhados dele acompanhavam ele, ele ia pra bicuda levar peixe, aí ele trazia, que não era vender, ele trazia galinha, trazia feijão, trazia arroz. Não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro. O dinheiro era o alimento, trocava, né? Levava muito peixe salgado. Queira. espírito... Hum.